Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês gostem. Já deu pra perceber que é um vídeo diferente, né? Não é um vlog dessa vez. Hoje é sábado, então olha, eu tô gravando esse vídeo sábado hoje. E vocês estão vendo amanhã, sim, porque eu resolvi gravar assim, bem em cima da hora. Olha, eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram lá no Instagram. Esses dias atrás eu deixei um story aleatório com uma caixinha de perguntas pedindo pra vocês me mandarem perguntas. Não teve muitas perguntas, mas as poucas que teve eu vou vir aqui responder. E se você não me segue lá no Instagram, já me siga lá, vou deixar aqui na tela pra você ir lá seguir. E me mandarem perguntas, curiosidades que vocês têm, pelo DM, pelo direct. Ou se você quiser esperar eu colocar uma caixinha de perguntas, também pode me mandar pergunta quando tiver caixinha de perguntas. Mas eu não costumo colocar story com caixinha de perguntas, porque não é sempre que tem. E quando tem é bem pouco, então eu prefiro que vocês me mandem no direct. Que eu vou estar vendo. Então, me segue lá e me manda as perguntas, porque eu não sou de trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, né? Mas esse é o tipo de vídeo que eu acho muito legal e que eu acho que é uma oportunidade de vocês me conhecerem melhor. E tirarem as suas curiosidades sobre mim e fazerem as perguntas que vocês querem. Qualquer tipo de pergunta eu venho aqui responder. Eu venho responder. Sério. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos começar. A primeira pergunta foi da Anny. Falar nela, a gente fez um challenge junta lá no Instagram. Foi 5 participantes. Então, ela também tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ir lá ver. Ela me perguntou. Quanto tempo você se mudou de São Paulo? Quanto tempo que eu me mudei de São Paulo pra Santa Catarina? Eu me mudei pra Santa Catarina dia 24 de janeiro de 2019. Então, temos aí um ano e seis meses praticamente, né? Porque 2020 a gente fez um ano e estamos quase em junho. Praticamente estamos em junho, né? Que vai fazer seis meses. Então, praticamente um ano e seis meses. E essa foi a pergunta da Anny. Um beijo, Anny. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é da Letícia. A gente se conhece lá onde a gente trabalha. A gente trabalha junto. Ela é um amor de pessoa, minha amiga. Então, ela me perguntou. Maior sonho. Qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho, sem dúvidas nenhuma, é trabalhar com o YouTube. Né? Eu acho que quem me acompanha aqui há um tempo já sabe. Que o meu maior sonho é trabalhar com o YouTube. E eu acredito que um dia será realizado. Não sabemos quando. Mas, né? Nós estamos aí. Tentando. Então, o meu maior sonho é trabalhar com o YouTube. Mas eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu confesso pra vocês. Sou uma pessoa muito sonhadora. Então, eu tenho vários sonhos. O meu outro maior sonho é ser mãe. É meio clássico. Pode ser meio clássico, né, gente? Mas acreditem que hoje em dia não tem muita gente que quer ser mãe. Então, eu não sou dessas pessoas. Eu quero ser mãe. Independente. Um dos meus maiores sonhos é ser mãe. E ter a minha casa própria. E ficar... Essas coisas lógicas, né? Mas, enfim. Então, meus maiores sonhos é conseguir trabalhar com o YouTube e ser mãe. A próxima pergunta é de uma pessoa que me fez três perguntas. E é graças a ela que tá tendo esse vídeo aqui. Porque ela me fez três perguntas, gente. Tipo, ela... Ela se passou como... Tipo, nossa. Ela substituiu duas pessoas pra esse vídeo acontecer. É... O nome dela na rede social é Pudinzinho. Pudinzinha. Não... Pudizinho. Pudinzinha? Pudizinha. Eu não sei pronunciar direito. Mas é Pudiz... Pudiz... Ai, gente. Tá aqui na tela pra vocês lerem. Ela sempre tá aqui comentando no vídeo. Eu sempre tô notando ela, tá? Porque ela sempre tá presente. E... Obrigada por perguntar as três perguntas. Você salvou esse vídeo. É... A primeira pergunta dela foi... Qual a sensação de ter a sua própria casa? É... Eu morei 19 anos em casa. Assim... Realmente numa casa, né? Então... Eu sempre tive, sim, vontade de morar em apartamento. Mas... Eu confesso pra vocês... Que depois que eu morei numa kitnet... Por mais que não seja tanto a mesma coisa... Pra mim é a mesma coisa. Minha voz parece que tá ficando rouca. Por mais que não seja a mesma coisa... Pra mim é a mesma coisa. Porque, gente... Você consegue escutar tudo do lado. Como era lado só, né? E embaixo... Eu morava na parte de cima. Então não tinha outra em cima de mim. Eu consegui escutar tudo do lado, tudo embaixo. E é a mesma coisa de apartamento. Porque apartamento você escuta tudo do lado, tudo embaixo, tudo em cima. Você escuta tudo o que a outra pessoa faz do lado. E lá é a mesma coisa. Assim... Roupa, gente... Pra secar é o ó. Eu sei que tem gente que tem varanda, né? Mas... Sério. Você não tem um lindo e velho varal enorme... Pra você colocar um monte de roupa... Um monte de coberta. Então... É o ó secar roupa. Sério. Então... Depois que eu tive a sensação de morar numa kitnet... Eu... Precisava morar numa casa, gente. Porque... Nossa... É muito bom. Você tem a sua privacidade, assim... Os únicos vizinhos que você tem... É os vizinhos de rua. Você... Tem a sua área... Independente do tamanho ali que seja. Você tem a área ali pra sentir um ar fresco. Pra sair um pouco de dentro de casa. Ainda mais nessa situação que a gente tá. Que não podemos sair de casa. Mas você tem a área ali pra sair... Sabe... Do abafo de casa. Então... Se você quiser ligar um som mais alto... Você liga. Não tem ninguém pra reclamar. Claro que, né? Tem os horários também. Não pode ficar até... Cinco horas da manhã fazendo... Né? Com som alto, festa. Mas... Isso a gente entende. Então... Assim... É muito bom. Muito bom. Quem gosta de cachorro, gato, animal... Pode ter. Eu sei que apartamento tem alguns... Que permite, né? Animais. Só que... O meu coração mesmo... Corta ter um bichinho... Dentro de um apartamento. Porque, gente... É um espaço muito pequeno. Eu sei que tem apartamentos grandes, né? Mas... Enfim... Eu acho que... É outra coisa. É outra situação. Mas... Eu amo. Tá sendo muito bom. Uma experiência ótima. Pretende fazer faculdade? A próxima... A outra pergunta dela foi essa. E eu confesso pra vocês que... Não. Assim... Depois que a gente sai do colegial e tudo... É... Geralmente as pessoas têm aquela pressão... De que faculdade você vai fazer... Que você quer fazer da vida... E pra papá... Se alguém me perguntar o que eu quero fazer da vida... É uma resposta fácil. Eu queria muito fazer artes cênicas. Que é um ramo de atuação. Pra você seguir um ramo de atuação. Então... Teve uma... Depois de uma idade... Eu tinha muita certeza que era isso que eu queria. E... Até hoje... Eu quero isso, né? Então... Eu queria muito fazer artes cênicas. Mas como... Eu não tenho condições pra fazer artes cênicas, né gente? Porque é uma faculdade bem cara. Eu não pretendo fazer nada. Porque eu não gosto. Eu já pensei em fazer psicologia, sim. É... Porque é uma coisa que eu gosto. Um assunto que eu gosto. E eu acho que só. Acho que não tem... É, já... Acho que só. Eu já... Tipo assim... Pensei muito em fazer faculdade. Eu queria, sabe? Teve um tempo que eu queria, sim, fazer faculdade. Só que eu acho que não vira nada. Eu fazer uma faculdade só pra ter... Uma faculdade ali. Algo assim. Desde que eu não goste. Porque se for pra me fazer uma faculdade. Pra trabalhar com algo que eu não quero trabalhar. Eu continuo sem fazer faculdade. Trabalhando em vários lugares que eu não quero trabalhar. Que eu não gostaria de trabalhar. Então... Eu acho que pra fazer uma faculdade. Pode ter que ser algo que você realmente quer... Quer fazer. Alguma coisa que você realmente quer trabalhar naquilo. Então, acho que... Eu... Não pretendo fazer. Mas não sei daqui... Mais pra frente. Se alguma... Algoza. Eita laia. Se alguma coisa pode me interessar. Né? E eu posso mudar de ideia. Mas... Agora... Eu não pretendo fazer faculdade. A última pergunta que ela me fez foi... Como foi ou está sendo o processo do seu amadurecimento? É... Eu confesso que essa pergunta me pegou um pouquinho, assim. Porque... Eu acho assim, gente. Que nós sempre vamos estar em processo de amadurecimento. A gente nunca vai ser maduro 100%. É... Tudo bem que... Ah... Todo mundo fala. Ai, eu sou madura. Nossa. Né? Tal. Mas... Eu me... Há três anos atrás eu me achava super madura. E hoje eu me acho super madura. Só que isso não quer dizer que eu realmente sou 100% madura. Eu me acho, assim, uma pessoa muito madura. Só que... Pra mim, ser uma pessoa sempre madura. Eu tenho que estar sempre pensando no que eu já passei. É... Nas coisas que a gente já passou. No que eu já fiz. Que eu não quero fazer de novo. Nos erros que a gente comete. Porque são os erros que vão fazer a gente amadurecer. Então a gente tem que sim lembrar dessas coisas na nossa vida. Pra gente estar sempre melhorando. É... Porque eu acredito que é isso. O amadurecimento é a nossa vida, né? Conforme a gente cresce, a gente amadurece. Tudo bem que tem muita gente que não amadurece. Tem gente que não amadurece, gente. Por mais que eu pense assim... Nossa senhora. Mas tem gente que não tem amadurecimento o suficiente. Mas então é isso. Eu acho que amadurecimento é a gente todo dia ali praticando a gente com nós mesmos. Pra ser cada vez melhor e ter atitudes melhores e escolhas melhores. Vamos dizer assim. Um beijo pra Pudizinha. Obrigado por ter mandado essas três perguntinhas aqui. Que já fez o vídeo acontecer, tá? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. Porque não foi fácil de fazer. Eu achei que esse vídeo ia ser mais fácil de fazer. Mas tem perguntas que são difíceis, viu? Tem perguntas que são difíceis. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me seguir lá no Instagram pra vocês. Mandar a pergunta de vocês. E compartilhar esse vídeo. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.